Se me recrutar mais participantes, para a terceira fase. Tens que ver o momento certo, depois o tempo acaba. Hoje, já sei. Já tive outra experiência. Começamos e acabamos assim. Terminamos a falar. Foi depois do jantar, vamos para a sobremesa a seguir. A questão da medicação é que, mesmo com estes medicamentos, que de alguma maneira interferem na sexualidade, são precisas condições para que eles sejam receitados. E, portanto, não é possível que eles sejam comprados sem apoio médico, sem receita médica, sem uma indicação específica para aquela pessoa. Aquilo de que estávamos a falar em relação à compra na internet, é gravíssimo. É um risco grande. Não tem perna em cabeça. E traz graves consequências. Estávamos a ver agora que, em alguns casos na clínica, vem as pessoas... Não traz, porque a única coisa é contrafação. É, porque, assim, exatamente. Contrafação. Exatamente. E, portanto, são pessoas que já estão fragilizadas com uma sexualidade já... E agrava depois... Ele toma e agrava, porque não dá efeito nenhum. Claro. Temos dois riscos. Um dos riscos é a contrafação e o produto não ser o produto adequado. O outro risco é não ser o produto certo. Ainda que em condições para aquela pessoa. Exatamente. O que, portanto, não é suficiente para resolver problemas. Exatamente. Portanto, em última análise, não só na melhora, como agrava brutalmente o problema. E, sabe, a primeira vez que se toma a droga é a mais importante. Porque se não dá efeito, vai... Perderam-se grandes possibilidades, não é? E estes medicamentos têm que ter tomados com confiança. Claro. Com confiança. Porque se não... E para uso muito específico. Para uso específico. Essa tem sido uma das grandes questões em relação à descoberta do grande fenómeno que foi a medicação. Eu tenho tido um discurso que muitas vezes as pessoas consideram polémico porque a medicação é para ser usada quando ela tem efeito, quando ela serve um propósito, quando ela serve para melhorar a vida da pessoa. Claro. Caso contrário, vem trazer mais problemas. Mas eu gostava de os ouvir também a este respeito. Desculpe, ela diga também, não é? A questão da medicação ser agora um bem para tudo. A nova medicação em relação às questões sexuais. E as pessoas estão a usá-la e muitos clínicos estão a divulgá-la, não da forma mais ajustada. E o que poderia dizer sobre isto? O que poderia dizer? Primeiro há que eliminar os fatores de risco. A gente cura muitas vezes um doente sem usar essas pelas. Se corrigir os fatores de risco... Ainda no outro dia, não me pareceu um indivíduo que há 11 anos, coitado, por causa da Marijoana... Que é-te o consumo de drogas. Eu estou, diz o meu nosso doutor, quase engenheiro, eu sei quase, mais de uma casa, nunca eu gostei. E vem pedir ajuda. Olha, eu ajudo, mas tenho que deixar a droga. Porque as drogas sociais, ao início, são benéficas por uma euforia. E depois são terríveis. Estes efeitos secundários depois trazem problemas que não é outra medicação que os vai resolver. Que não vai resolver. Claro. Querias acrescentar alguma coisa em relação a esta questão? Sim, é que, de facto, estamos aqui a falar do uso de medicação prescrita e não prescrita. Não é não prescrita, é muito claro. E a pergunta que se calhar fica é porquê que há tanto recurso à internet e porquê que não há procura do especialista. Eu tenho vergonha de falar nisso ao médico. Pois. E comprar na internet é uma maneira de... É isso? E também é verdade que se calhar alguns médicos, também porque não se sentem suficientemente confiantes, estou a falar sobretudo a nível do médico... Não, mas o médico que se diz que é isto não pode pensar que discussão erétima é igual a pílula. Pois. Claro. Não é? Sim, 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 sem dúvida. Sem dúvida. Por outro lado, e pronto, e há aqui, de facto, imenso riscos, como estávamos a falar, até para jovens que usam indiscriminadamente como forma de melhorar a sua... Performance. Entre aspas, performance. Exatamente. Pois a questão é que não tem a ver com performance, não é? Exatamente. Não, mas é uma sensação de querer experimentar. Sim. Sim, sim, sim. Já me tem aparecido, os jovens, olha, quem é que diz a tomar isto? Isso é da sua responsabilidade. Ah, mas eu queria ter uma maior performance, uma maior masculinidade. Ora, isto é uma falta de educação sexual na escola. Essa questão parece uma das questões mais pertinentes, agora que, efetivamente, até existem apoios também farmacoterapêuticos, não é para os desvalorizar, pelo contrário, para os valorizar naquilo que eles são úteis e para lhes dar, de facto, a sua potencialidade. Eles não podem ser a panagem de tudo. Significa que, antes de mais, o paradigma, ou seja, o entendimento que é tido, ou que foi tido, ou que está a ser vigente sobre sexualidade, se não for alterada, é muito complicado. Seguramente. Eu estou a pensar no seguinte, quando existe algum problema, habitualmente, qualquer um de nós, técnicos desta área, costuma dizer, nesse momento, nós temos alternativas. A sexualidade é qualquer coisa vasta. Sim. Evidentemente que o pênis, uma vez que nós estamos a falar, sobretudo, das questões masculinas hoje, não é o único órgão que sente, não é o único órgão que tem prazer e dá prazer, e ele tem prazer de muitas maneiras, o próprio pênis tem prazer de muitas maneiras, não sendo o único órgão que dá prazer. Mas isto não se pode dizer exclusivamente quando há algum problema. Tem que ser dito sempre. Tem que ser dito para todos. Tem que ser dito nas escolas. Nós vinhamos há pouco a falar disto. Claro. E enquanto isto não for claro, e não ser sentido, pois, agora diz-me, agora diz-me, porque eu agora tenho um problema. Claro. Está-me a falar das alternativas. Não são alternativas. É assim a sexualidade humana, que me dizem. Quanto mais natural a sexualidade humana for, melhor. Sim. Quanto mais natural. Natural, quer dizer, eu, daqui a duas horas tenho que estar na cama com uma amiguinha. Não pode ser. Não é. Isso não é sexualidade. E mesmo assim o professor já trouxe duas coisas. É o estar na cama, porque ela pode não acontecer na cama. Pode, pois. Não. E como é que ela pode acontecer? O que pode acontecer nesse momento pode ser muito vasto. Na minha idade, por exemplo, a sexualidade também varia conforme a idade. Eu, por exemplo, às vezes chego a casa com uma mulher, dou um beijo, é carizinho. Isso é um ato de sexualidade. Mas é próprio da minha geração. Mas não é só da idade, professor. Esse ato é procurado e desejado por muita gente. Ah, sim. E as pessoas não têm. Porquê? O medo da performance... Claro. Esquecem-se desse ato. É porque está a vir uma confusão acerca do que é a sexualidade e o que é o sexo. As pessoas estão... Isto é muito estranho. Estamos numa sociedade muito falocêntrica, não é? Sexualidade. Falocêntrica. Centrada na função do pênis. Exatamente. É a função do pênis. Daí, por exemplo, aquela questão que estava a levantar há bocadinho da questão da medicação. Claro que a medicação é absolutamente incapaz de desvalorizar o efeito da medicação, mas funciona, portanto, no pênis, na ereção, no caso da disfunção erétil, mas e tudo o resto, não é? Tudo o resto que é necessário trabalhar. E se calhar nesse sentido, às vezes, quando surgem as pessoas, quando nos procuram ajuda porque têm, por exemplo, uma disfunção erétil, em certa medida isto pode ser, e é uma situação de crise e de sofrimento, mas pode ser também uma ocasião de crescimento e de mudança a nível da sexualidade, no sentido em que vamos lá tentar desmontar o que é a sexualidade, aquela questão que estávamos a colocar e bem. Tem várias coisas, tens os carinhos, tens a envolvência, tens todo um conjunto de aspectos, não é? Há algumas dificuldades sexuais? as vertentes traiçoeiras que têm, e a mulher às vezes... Pois, a mulher e o homem. Não, mas a mulher às vezes, eu tenho visto coisas impressionantes. Muitas vezes... Por exemplo, me lembro de um jovem que vi, que foi afastado, foi operado porque tinha o pênis pequeno, e a parceira, ah, eu tive relações com o teu amigo, eu disse que tu tem o pênis pequeno, não necessário nada. Foi operado, ficou com uma imagem cosmética terrível, e não tinha o pênis pequeno. Mas isso podia ser... E era o ser o pequeno. Ele e ela. E as variações são tão grandes. O pênis pequeno é uma dismorfofobia, se trata... Claro. Muito mais com aspectos psicológicos do que biológico. Sim, a quantidade de homens que efetivamente tem um tamanho de pênis que é micro, micro, micro. Não, mas isso é outro pênis. É ínfimo. Não, mas isso é micro, mas há individus com pênis de tamanho normal, que me aparecem, e a parceira... Olha, um até colocou um... Como se chama... um pinto... Um piercing. Um piercing na glanda, e para não ter relações, masturbava-se cheio de dores, e apareceu-me para me tirar o piercing, mas queria com laser para me deixar a marca. Portanto, está a ver, eu não tinha o pênis pequeno. Mas muitas vezes... O tamanho do pênis... Isso é uma fobia. Mas que vai na mesma linha dos mitos que os homens têm e que estão quase todos centrados, portanto, na importância da performance e do tamanho, porque, quer dizer, o pênis tem que servir, coitadinho do pênis. E a resposta das mulheres, o autor, muitas vezes, é falaciosa. Sim, sim. Porque quando dizem o pênis é pequeno, não se estão a queixar, ou pequeno ou grande, não se estão a queixar do tamanho do pênis. Estão a queixar-se do que aquela pessoa não faz com medo do pênis que tem. Surgiu agora um artigo muito interessante, finalmente, porque nós ouvimos isto no consultório, como vem mostrar que o problema da ejaculação precoce, maior do que a rapidez com que aquela pessoa ejacula, é a forma como encara esta dificuldade. E o que é que acontece com a maior parte dos homens que ejacula precocemente numa relação heterossexual, o que é que normalmente acontece? O medo de que aquilo vá acontecer é tão grande que se esquece completamente de que está com uma pessoa, esquece-se completamente das carícias, do encontro, de tudo o que pode fazer com o resto do corpo, e com o encontro, mais nada. E aquilo acabou. Mas nem sequer desfruta do prazer. Não tem prazer. Mas acabou o encontro do pênis com a vagina, ou do que quer que seja, e acabou o encontro daquelas duas pessoas. E aí sim, a tensão, o mal-estar, a forma como os donos... Não há diálogo, não há mais nada, há uma frustração muito grande. Foi porque ele teve uma ejaculação precoce? Não. Foi porque nada aconteceu para além da relação do pênis. E para além da ejaculação. E a vida humana, felizmente, porque nós não tínhamos capacidade de adaptação, os seres humanos têm muitos centímetros quadrados de pele. Pela que sente, pele que pode dar prazer e pele que tem prazer. E o pênis é só uma parte destes centímetros quadrados todos, muito pequenina. Se nós continuamos, e não podemos falar disto só em situações em que houve um problema no pênis. E eu percebo que o Sr. Estava a dizer, estou a lembrar-me de uma situação de alguém que por uma doença grave ficou com uma perda peniana. Este casal, o casal, começou a ter muito mais satisfação. A senhora dizia, finalmente, finalmente, nós temos vida sexual. E ele dizia, moça, doutora, isto é o que ela diz para me agradar. A vida sexual não é só a consideração do pé e da vagina. Claro que não. Porquê é que, por exemplo, as mulheres têm menos sensibilidade nos mamilos que os homens? Têm menos. A mulher tem. E não entanto sente mais. Mas sabe porquê? Diga, Sr. Doutor, diga. Não, é fácil. Por causa dos partos... E os homens utilizam muito o fluxo com essa sensibilidade. E os homens não usam a sensibilidade que têm muito maior que as mulheres. A maior parte dos homens elimina, têm medo até de sentir essa sensibilidade. A sensibilidade na mulher diminui a machete. Eu tenho provas disso. Que é por causa da amamentação. E é muito desagradável para a mulher. Porque tinham um lugar de prazer em que perdeu. Se esse fosse o lugar que nós tivéssemos convencionado como lugar único, ela tinha perdido a sexualidade. E isto é que é um drama que muitas vezes acontece. As pessoas perdem uma possibilidade e consideram que perderam a sexualidade por causa da perda daquela possibilidade. E muitas vezes complicam muito também, sabe? Tem que ser muito natural. Diga lá o que quer dizer que é o que eu complico. Complicar é pensar eu tenho que ter relações agora e eu tenho uma falha e vou falhar. O receio de execução é a pior coisa que há. Entra um fator psicológico terrível no receio de execução. Porque eu não me interesse ter nada de sexo. Porque eu quero saber se consegue ter a ideia só. E porquê que este fator, e às vezes mesmo racionalmente percebem, ok, não é assim tão importante, e nós explicamos tudo irítimos, porquê que tem tanto peso, não é? Nós estamos a dizer filmados. Estamos, estamos. Estamos. Oh, sr. Temos o que resolvimos. Nada. Porquê que esta questão é tão importante? Porque de facto, isto não é só transmitido, portanto, em termos educacionais, de pares, não é? Desde jovens, andam sempre lá a espreitar a ver quem é que tem maior, como é que é, como é que não é. E é muito transmitido culturalmente. Nós estamos neste momento a ter uma massificação da sexualidade centrada na função, que é uma coisa brutal, brutal. E claro que os mitos, que são o que alimenta isto tudo, mantém-se. O que tem encontrado em termos de investigação? O Sex Lab tem feito uma investigação particular nesta área, para além daquela toda que já vai existindo no país, mas há alguma investigação particular a este nível? Sim, sim, o Sex Lab tem vários projetos, portanto, eu vou falar mais daquele que estou mais por dentro, que é um programa de intervenção, até já tinha estado aqui a comentar, portanto, que visa comparar a intervenção farmacológica, não é? Os inibidores de fosfodiastras, 5, com a intervenção cognitiva ou comportamental. E é fascinante, fascinante. Aquilo que nós encontramos mais frequentemente é que, por detrás, de facto, da disfunção erétil, e este programa é específico para a disfunção erétil, há crenças. Crenças relacionadas com o mito, portanto, o macho latino. Crenças que são ideias feitas, não é? Que são ideias feitas, portanto, que são ideias persistentes, que foram adquiridas ao longo do tempo. Muitas vezes culturalmente, a maior parte das vezes culturalmente tem culturas e subculturas. Sim, 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 claro que sim, nós somos herdeiros da tradição judaico-cristã, que para as mulheres é punitiva, restritiva, não é? Nada. Portanto, a mulher tem que ser casta. E para o homem é simultaneamente permissiva, portanto, o homem... E obrigatória. Mas exigente, exatamente, e é com base nesta exigência, portanto, que os homens começam a ter a noção de que têm que funcionar sempre, têm que ter ereção sempre, com todas as mulheres, de preferência 24 horas por dia. E, portanto, esta exigência, que também está por detrás, falámos já um bocadinho da ejaculação prematura, também está por detrás da ejaculação prematura, isto é, alimentado culturalmente. E, atualmente, também é alimentado... Eu acho que, felizmente, através dos meios de comunicação social, já começa a haver um bocadinho de desmistificação, até. Mas, de facto, é muito... Leva muito tempo. Leva muito tempo. Demora, 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 demora. Demora, demora, demora. Complemento, o início no cérebro, até a músculos premiais que são responsáveis pela ejaculação. E, o que incendia-me, por exemplo, nas alterações da ereção, é preciso lembrar-se, que a ereção é um fenómeno mecânico, e que pode ser, essas alterações da ereção, podem ser um marcador de doença cardiovascular. Isso é muito importante. E é muito importante. E, por isso, é que, quando nós recebemos um doente, e vemos que tem um risco cardiovascular, por exemplo, hipidomias, tensão alta, medicado, até precisa muita cautela, porque este indivíduo, dois, três anos, ou quatro anos mais tarde, pode ter um infarto, e, hoje em dia, a disfunção erétil, em pessoas de certa idade, é considerado um marcador de possível infarto, e isso não se deve esquecer. Absolutamente correto. Esta é a parte biológica, que tem que ser absolutamente validada, antes de passarmos a qualquer outro tipo de intervenção. Não se pode desvalorizar esta parte. Não pode desvalorizar. Depois de avaliada toda esta situação, o que nós observamos é que, apesar de tudo, muitas das dificuldades se devem, não a bases biológicas, mas a estes outros aspectos ligados a crenças, quer individuais, quer plantivas. O problema é, a senhora professora, primeiro, agradeço-me por ter convidado, porque não sei adjetivar, não sei adjetivar palavras para lhe agradecer essa sua gentileza e essa sua bondade de me convidar. Porque eu realmente sou um drogado da andrologia, entre parentes. E um dos grandes andrologistas do país, quem deu um pontapé de saída. Mas estava-se a falar de... De quem é que se estava a falar? Já vamos a falar do pouco número de disfunções sexuais, até relativamente à questão... Na questão da causalidade. Sim, sim, sim. Que tem a ver com causalidade orgânica, e essa tem que ser sempre procurada. Outra coisa que quer dizer, é que não podemos pensar que, estamos falando de disfunções irétil agora, que é igual a pílula. Claro. Não pode ser. Porque muitas vezes, primeiro, a medicina é um ato individual, de diálogo entre duas pessoas, que se procuram compreender, e um ajudar do outro lado. Eu nunca me esqueço, quando se veio em Barcelona a estagiar, o professor vinha sempre colocar ao lado do doente. Isso foi quando foi buscar a andrologia para trazer para Portugal. Exatamente. E, portanto, muitas vezes, a gente corrigindo os fatores de risco, que é o tabaco, hipertensão, que é a hipertensão, diabetes, que é, por exemplo, os hipotensores. Há determinados hipotensores, que eu já tenho corrigido, situações de disfunção irétil, pedindo ao cardiologista para retirar o determinado hipotensor, que a gente sabe, os beta-buloquiantes, os diuréticos, são causadores de disfunção irétil. E, portanto, quer dizer, antes de medicar, deve-se historiar bem a situação e tentar resolver as situações de perturbações, que para mim são sempre mistas, tem uma base orgânica, mas uma pessoa pode ter um cancro na ponta da língua, que é por onde não se fala, mas quando tem uma disfunção irétil, é muito mais relevante para o doente, porque interfere com a sua masculinidade, com a sua autoconfiança, com a sua maioria de sete, com a ideia de possibilidade das relações. E desprestigia a sua, e refugia-se em si. E, portanto, muitas vezes, corrigindo os fatores de risco, ou a medicação, ou as drogas sociais, também incluo o álcool, porque com o tempo, dá para dar essas provações, podemos evitar estas drogas. Drogas que não são só para a disfunção irétil, que têm outro papel. Eu sei, por exemplo, eu tenho um amigo que ia comprar carvão na Argentina, e em altitude, tirava-lhe, causava-lhe hipertensão pulmonar, e tinha dificuldade em respirar. Então, inicialmente, ele tinha que mastigar à xixe, para poder fazer isso. Hoje, a gente sabe, que estas drogas, vasodilhas punianas, são um tratamento também da hipertensão pulmonar. Não sei se têm conhecimento disso. E, portanto, inclusivamente da próstata, melhoram a ação da dinâmica da próstata. Por menos a curto prazo. Por menos a curto prazo. Sim, mas melhoram. Melhoram. E, portanto, primeira coisa, olhar para os fatores de risco. Mas deixe-me dizer uma coisa que gostaria de dizer, se me permite, que a pílula anticoncepcional foi uma revolução. Ah, sim, isso. Foi uma revolução. E a grande revolução do século XX. E porquê? Porque deu uma sexualidade natural. Foi ou não foi? Foi. E eu, esta descoberta das pílulas, da pílula para melhorar a circulação peniana, é outra revolução. Porque se sabe que há, que nós temos três territórios, três zonas anatómicas onde as artérias são trédangeras, muito perigosas, que é de alto risco. São as artérias cerebrais, as coronárias e as penianas, pela sua dimensão. Então, são consideradas as artérias de alto risco. É uma grande revolução se não for mal aproveitada. Se não pode ser um drama que nós vamos ter. Como tudo, não pode chegar a um sábio e tal misto. Exatamente. É uma grande possibilidade. Há aquilo que estava a referir, a necessidade de multidisciplinaridade na abordagem da situação. Não é necessário multidisciplinaridade porque eu não considero que a disfunção irétil seja basicamente orgânica. Tem sempre um componente psicológico que depende da força intrínseca que a pessoa tem. E muitas vezes a gente vence a disfunção irétil mas a carga psicológica é muito mais pesada pela falta da autoconfiança e o tal receio de executar que é perigosíssimo e nós temos que pedir uma coloração. E por isso é que eu faço sempre um estudo multidisciplinar e trabalha com os parceiros das outras áreas. Com psicólogas que dizem sexologia com sexologistas e com andrologistas. Exato. Inteiramente de acordo. Relativamente ao estudo que estavas a descrever do laboratório o que é que entretanto já conseguiram? Já há dados? Sim, já há dados. Já há dados. São dados que de facto são desafiantes e que não negam nem o papel da medicação nem o papel da abordagem mais portanto da terapia sexual neste caso portanto é a terapia cognitiva ou comportamental. Os resultados que são preliminares e isto de facto gostava que fossem porque o estudo ainda está entendidos dessa forma exatamente e também não vou de facto desenvolver exatamente os resultados são satisfatórios bastante satisfatórios portanto evidenciadores de eficácia quer numa abordagem quer na outra portanto e não há aqui assim uma diferença grande portanto o N também ainda é pequeno mas mostram que ambas funcionam a grande questão que fica aqui é portanto nós não estamos a usar uma metodologia mista ou seja farmacoterapia com portanto neste caso psicoterapia terapia sexual estamos a usar uma separadamente e a outra pronto e estamos a comparar ambas são eficazes vamos ver e temos portanto o follow up como é que será daqui por 3 meses daqui por 6 meses aí é que se calhar as diferenças serão um bocadinho acentuadas nós esperamos mas não sabemos que no caso da farmacoterapia se calhar pode haver um bocadinho de aumento de confiança mas será que os ganhos se mantêm não é? será que só trabalhar portanto a componente mais física ou sobretudo a componente física da ereção que isso é suficiente para ultrapassar a dificuldade depende claro também de qual foi a dinâmica que se instalou no casal portanto na sequência da problemática da problemática se o casal é capaz de reorganizar as suas as suas rotinas se é capaz de não focar tanto a função e de encontrar de facto este desdobramento em termos de melhor comunicação em termos de procurar ambientes eróticos depende se de facto o casal é capaz pode acontecer eu acho que é acidentalmente ao tomar a medicação a ver essa posso lhe fazer uma pergunta claro que sim acho que é muito natural que um doente chegue ao consultório e lhe diga então a uma discussão erétrica fui para a televisão puse um filme erótico e não tive avaliação isto é natural? eu acho absolutamente natural claro que sim é assim não é obrigatório claro nem é para todos os homens é natural que a pergunta surge é natural que a pergunta surge muito natural porque infelizmente a educação leva a que se imagine que todos os tímulos a provocar uma reação o que é natural também é isso que estou a dizer o que é expectável também é que não se reaja eu não gosto nada de ouvir isto não gosto de ouvir isto porque não é natural porque a estimulação o sexo que a gente recebe não é só a estimulação visual a olfativa a esfera hormonas uma carga de estímulos que a gente recebe isto não pode ser de uma pessoa que vai da vontade própria quero-me excitar vou ver o filme e é preciso estar disponível para receber esses estímulos porque há momentos na vida em que a disponibilidade que podes receber é muito baixa vinhamos há pouco a falar do aumento significativo de falta de desejo e da queixa de falta de desejo se calhar vale a pena aqui estruturarmos só por uma questão de utilidade que o tipo de dificuldades a este nível mais ou menos catalogado e o Sr. Dr. Abcate tocava nisto são as dificuldades ligadas à excitação as dificuldades ligadas ao orgasmo e agora estamos a falar das dificuldades ligadas ao desejo e essas são preocupantes essas são muito preocupantes muito preocupantes porque as cidades precisam tomar nas mulheres tem sido digamos a problemática mais frequente cerca de 40% das mulheres portanto em geral têm na população geral no homem as estatísticas eram baixinhas portanto eram uma coisa não é insignificante mas entre 2 a 5% segundo estatísticas internacionais e nacionais neste momento as coisas galgam e é muito frequente recebermos portanto homens que se queixam não necessariamente de falta de portanto de problemas a nível da ejaculação de problemas mas sim de falta de desejo não têm vontade aconteceu aqui em termos de comunicação uma coisa muito interessante que nos serve de análise quando se referiu isto é preocupante era a palavra usada sim sim é preocupante e o Sr. Dr. Diz é preocupante pelo número esta questão é interessante porque é preocupante as pessoas não terem falta de desejo ou é preocupante as pessoas se preocuparem com falta de desejo eu penso que também temos que falar sobre isto essa é uma excelente questão mas ele tem que ter um aspecto um bocadinho multidiverso multidiverso porque que a pessoa quando manifesta que tem diminuição da líbido ou da vontade sexual não manifesta a gente se eu estiver dentro do campo e se começar a interrogá-lo vai compreender muita da alteração psicológica que este indivíduo tem tudo memória espacial fraqueza de trabalho ao fim do dia fraca capacidade de trabalho enxerga-se enerva-se facilmente e se nós medicarmos devidamente e portanto com androgênios tem que ser ideia que a testosterona não é uma hormona da sexualidade é uma hormona do organismo e melhoram há tanta confusão a esse nível é uma confusão terrível mas isso é falta de informação e de formação eu fui jornalista médico quando era jovem e preocupava-me em informar e formar neste momento no contexto atual os médios só informam não formam é diferente não sei se está a perceber uma coisa é informar e formar ainda há um bocado vínhamos a falar no sexo indefinido como é que depois essas pessoas podem ir aos jogos olímpicos ou a qualquer classificação ficam logo desclassificadas mas portanto primeira noção testosterona não é uma hormona da sexualidade é uma hormona de todo o organismo a gente verifica que estes indivíduos têm subido realmente eu expliquei ali à professora Gabriela a partir de anos vencer estes indivíduos e a gente classifica aquilo até da andropausa precoce andropausa porque tem além da livre ponto de vista bioquímico não é? tem outros fatores tem outros fatores a fraqueza muscular não tem disponibilidade para andar a fazer corridas a memória espacial esquece-se como uma frequência a capacidade de trabalho diminuta e por isso quer dizer é que nós damos e porquê é que tem aumentado tem aumentado porque a vida não está fácil a vida está muito desgastante e eu vejo lá no meu consultório e trabalho muito não importa não trabalhar para e com a solidariedade porque já estamos numa fase em que permite isso a vida está difícil as pessoas preocupam-se ficam deprimidas e a própria depressão é o primeiro fator e depois está de acordo com certeza e depois depois vêm as drogas que tomam o o ansialínticos o medicamente medicamente assumidas e que agrada mais a situação e nós o que é que procuramos nessa situação é contrabalançar o efeito negativo dessas drogas que tem naquilo que muitas vezes a gente é obrigado a retolar da andropausa precoce porque a andropausa existe para mim existe não é um mito começou como um mito e existe porque com a idade os ciclos deixam de funcionar nem mesmo de ter a chostrona e por isso é que a gente diz que não há a idade não é um fator de de mas voltamos a falar é um fator de período refratário mais dilatado exatamente porque o desejo é mais ou se calhar é um fator de grandes probabilidades e possibilidades porque finalmente se pode descontrair e aceitar se o homem consegue transformar é uma vez mais oportunidade há pouco estava ali a registrar eu ainda estava na questão porque é uma questão mesmo muito desafiante e muito interessante esta questão da falta de desejo se é uma questão de número e eu acho que é um bocadinho que se calhar obriga-nos a refletir porque é que os homens estão a ficar com o desejo portanto diminuído porque é que não há tanto desejo por outro lado e eu achei brilhante mesmo a questão obrigada Gabriela se calhar enfatizamos demasiado o desejo e colocamos demasiada pressão para haver desejo e não ter desejo que se eu estou cansada se eu cansado neste caso homem se tenho um trabalho demasiado exigente se estou deprimido como dizia e muito bem é perfeitamente normal aceitável porque é que temos muitas vezes ou uma vez com uma superioridade seja ela para o foro e convém nós termos este cuidado para não estarmos nós a criar o problema isso é importantíssimo já tivemos esse cenário há cerca de 10 anos atrás para as mulheres e daí também a insistência na medicalização da sexualidade feminina que felizmente não foi possível felizmente não foi possível não há pílula para o desejo feminino espero que de facto não comecemos a cair agora na na criação de um problema portanto no desejo masculino se as pessoas se as pessoas se deixarem ter o desejo que têm sim claro ele aparecerá agora muitas vezes há uma preocupação de que ele surja num dado momento exatamente exigência uma vez mais o problema do desejo não é um problema do sujeito que o tem é um problema de relação é que o timing em que um deseja e o outro deseja deste desejo mais ligado à excitação e ao desejo sexual não é exatamente o mesmo às vezes paradoxalmente até é acontece que se pensarmos numa relação heterossexual aquela senhora durante muito tempo não teve desejo quando o parceiro deixa de ter desejo ela começa a ficar muito preocupada com a ausência de desejo que era um desejo expectável quando afinal podiam estar os dois descansados porque agora ninguém tem desejo mas aqui temos os fatores sociais de que eu dizia há pouco não é expectável esta é outra grande questão duas pessoas que coabitem nesta moldura que nós chamamos conjugalidade é suposto que essas duas pessoas numa qualquer frequência que existe na normativa social deverão ter um determinado tipo de desejo sexual e não pode ser aquilo que eles têm sem dúvida é que é um grande drama há bocadinho falávamos da questão da ejaculação prematura e eu acho que é delicioso às vezes temos à nossa frente um casal estou falando de um casal heterossexual em que o homem tem ejaculação prematura e a mulher de facto tem ou dor na penetração ou de facto não gosta particularmente como a maior parte das mulheres não é isso que de facto traz maior satisfação não é a penetração não é o coito e estão os dois preocupados porquê? a resposta dos dois se for aceito com naturalidade porquê que tem que ser um problema a ejaculação prematura? cá estão as questões sociais e cá está a ideia do que isso tem que fazer não tem que ser um problema porque o timing é diferente a ejaculação masculina é mais precoce que a feminina mas porquê que é um problema? e depois a repetição a repetição de orgasmos é muito mais frequente na mulher do que na mulher mas a mulher vai ter o orgasmo através da penetração? ui não, mas quer dizer não é essa a descrição da maior parte das mulheres alguma sim mas a grande questão também é essa é que fica-se o ficar à espera por exemplo pode ser uma coisa muito complicada pode ser um encontro muito bom mas pode ser muito complicado porque não é presenteiro para ninguém exatamente é que o homem não desfruta da sua ejaculação que a tem não há prazer nenhum portanto porque é rápida na cabeça dele a mulher não desfruta porque o homem não está disponível como tu dizia há bocadinho e muito bem não está disponível portanto para dar prazer à mulher de uma outra maneira a mulher também acaba por não estar disponível e está também ansiosa quando é que é o momento em que tudo acaba e portanto nenhum dos dois desfruta este tipo de inquietação por exemplo observamos com muito menor frequência este tipo de inquietação em casais homossexuais que nos vêm de facto mostrar como a sexualidade tem uma riqueza muito grande porque efetivamente exatamente porque a sua forma de se encontrar está desligada destas obrigações sociais vimos a perceber que de facto os seres humanos e é aqui que também temos que ir buscar algum saber têm muito mais possibilidades infelizmente também estão condenados nesta situação a ritmos ao que deve acontecer aos ritmos do desejo mas em relação aos lugares de prazer há uma liberdade muito maior porque não é expectável que seja desta maneira ou que seja daquela maneira é expectável que cada pessoa encontre a sua própria forma mas olha professora após o desejo há pequeninas coisas que nos facilitam muito bem nós é muito fácil se a pessoa não tiver desejo não tem ereções noturnas espontâneas claro porque se há um problema é um problema não há só de vez em quando não é as ereções espontâneas noturnas que coincidem com movimentos oculares como sabe são hormonodependentes e basta perguntar tem hormônio tem ereções matinais noturnas não tem já sei que é o desejo que está que está e que há provavelmente uma problemática biológica por trás sim sim o desejo como esta problemática biológica agora aqui a sua doutora minha querida doutora deixa-me fazer uma festinha isto vai em direto está a ser de amizade eu já estou numa idade de amizade a ejaculação falou ejaculação e prazer falei em ejaculação prematura e disse que o prazer porque assim nós podemos ter prazer fisicamente nós podemos ter não exatamente a ejaculação é uma coisa orgásmica é as ondas orgásmicas é as ondas orgásmicas hoje não se fala em orgásmicas fala-se em ondas orgásmicas que tem uma base química como bem sabe e que são fundamentais para por exemplo um indivíduo que faz que é operado um cancro da próstata vamos só ouvir isto doutora antes de acabar essa sua questão de facto é possível ter orgasmo sem ter ejaculação sem orgasmo e orgasmo sem ejaculação exatamente eu é que de facto é possível ter ejaculação sem orgasmo e orgasmo sem ejaculação ou seja uma ejaculação que não provocou prazer nenhum é difícil mas que não provocou prazer nenhum e um orgasmo seco é difícil não ter orgasmo a não ser em doenças degenerativas como as clorose em placas e portanto é afetado o trajeto nervoso através da medula e das tais ondas orgânicas aqui estamos a falar em doença o que eu estava a dizer é que é possível é possível ter sensações ainda que haja uma doença física isto é exatamente para dizer que ainda quando o corpo está comprometido o prazer não está comprometido só nas doenças degenerativas do sistema nervoso central e da medula é que altera as chamadas ondas orgânicas mas hoje por exemplo um dia que é o preparado um cancro da próstata perde a ejaculação perde a ejaculação nem tanto em prazer claro cá está claro cá está em prazer porque as pessoas ficam muito assustadas e correlacionam tudo isto de facto são fatores que podem estar desligados ou seja uma patologia não é um drama é naturalmente pela própria patologia mas não da sexualidade e muitas vezes depois eu tenho alguns casos poucos já preciso saber tratar tenho ereções e perdem ficam com disfunção irédio porque apresentam climatúria climatúria é um termo novo não sabe o que é mas vou explicar é durante o ato sexual perdem urina porque é porque tiraram um esforço externo e um esforço e tem alguns casos não muitos em que esta ejaculação de urina durante o coito é um fator de disfunção irétil e há tratamento para isso chama-se climatúria estamos sempre a aprender de facto a climatúria não conhecia com tratamento com patologia com dificuldades orgânicas ou sem elas não é preciso deixar a sexualidade suspensa sem dúvida e é engraçado que às vezes é isso que eu estava a tentar dizer que às vezes é possível estar lá toda a resposta biológica no caso por exemplo da ejaculação prematura em que há uma ejaculação com ou sem orgasmo mas acredito que na maior dos casos com orgasmo e não há um prazer porque é possível bloquear porque há uma centração excessiva nisso e portanto o prazer o físico está lá e o outro já terminou já terminou há muito tempo mas eles estavam gostando da nossa conversa e não gostaram eu não acredito nisto a sério já eu não acredito e não gostaram